Ha ha! E aí pessoal, Vlad na área e sejam muito bem-vindos à área secreta. E pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a evolução das arminhas de brinquedo ao longo dos tempos. E pessoal, como vocês podem ver, eu tenho bastante coisa aqui na minha bancada e a minha ideia é mostrar pra vocês todas as arminhas que eu tenho aqui uma por uma e mostrar mais ou menos, situar elas mais ou menos na linha do tempo pra vocês entenderem essa evolução das arminhas de brinquedo. Então vamos começar aqui, galera. Na minha opinião, eu acho que a arminha mais antiga que tem é essa daqui, galera. Lógico, ela tá repaginada aqui, tá em uma versão um pouquinho mais moderna, mas mesmo assim a gente tem aqui uma pistola que dispara setinhas. E isso aqui, galera, eu lembro que quando eu era criança já existia iguaizinhas a essa. Olha só, galera, ela é uma arminha bem simples. Parece até... não sei nem se eu quebrei ela. Ela é uma arminha bem simples e tudo que a gente tem que fazer aqui é encaixar a setinha. A gente não precisa nem fazer mais nada. E disparar. E além da pistola, também vinha aqui uma algeminha de brinquedo que era justamente pra simular o kit da polícia. E você podia brincar de polícia usando essa algema e prender seu irmão até a hora que ele quebrava essa algema e fugia. Enfim, como vocês viram, essa pistola aqui não é tão potente assim. Principalmente porque ela dispara esse dado aqui que é muito comprido e não vai muito longe não. Mas, galera, era o suficiente pra fazer uma boa brincadeira. E o maior problema dessas arminhas aqui era a péssima qualidade que ela era feita. Galera, eu dei três disparos e a molinha já ficou emperrada aqui dentro. Bom, pessoal, mas depois de um tempo, essas pistolas que disparam essas setinhas aqui começaram a sair de linha e começaram a surgir as arminhas que disparam bolinhas. E eu acho que de todas as arminhas, a primeira de todas que apareceu foi essa belezinha aqui. Que, inclusive, eu já demonstrei até brinquedos raiz versus brinquedo Nutella. Galera, isso aqui vendia em qualquer loja de brinquedo, vendia até em banca de jornal. Saca só o que a gente tem aqui, galera. E o mais legal disso aqui é que é um revólver super realista, um 3.8 aqui. Que faz até mesmo o tambor rodar. Olha como ele gira legal. E aqui, galera, o mais legal de tudo... Já falei mais legal umas três vezes, é que essa arminha aqui é muito legal. É que essa arminha aqui funciona com espoleta. Então, na real, além de ser extremamente realista no visual, parecer uma arma de verdade, vocês vão entender já o porquê que essa arminha aqui era a preferida da criançada. A gente encaixa aqui a espoleta atrás do tambor. Cadê as bolinhas? Ah, tá aqui. Tão aqui, peraí. Pega algumas bolinhas aqui na nossa caixinha. E aí a gente encaixa aqui no tamborzinho. E, galera, tá tudo pronto aqui. Vamos encaixar. Eu não fui muito inteligente, mas tudo bem. Ainda tem algumas bolinhas aqui. Vamos encaixar aqui agora o tambor na arminha. E agora, galera, tá tudo pronto. E saca só como essa arma aqui é realista. Ela faz barulho, sai fumaça e dispara a bolinha. É uma força considerável, hein? E essas arminhas que funcionavam a espoleta foram muito populares, mas depois de um tempo elas começaram a ser substituídas por essa belezinha aqui, galera. Eu acho que essa daqui a gente pode considerar um grande percursor dos airsofts modernos. E essa arminha aqui, galera, funciona a mola também. Maldito helicóptero. Fazia tempo que o helicóptero não atrapalhava, hein? Mas beleza. Diferentemente dessa arminha aqui que funciona a espoleta, essa arminha aqui funciona a mola. E o mais legal, galera, é que é o seguinte. Essa arminha aqui tem um sério problema, que é que você tem a munição, os disparos limitados, a espoleta aqui. E isso, galera, como são só oito disparos, uma criança feliz acaba com a cartela de espoleta no mesmo dia. Já com essa daqui, galera, como ela funciona a mola, a gente não tem esse mesmo problema. Então eu vou recarregar ela aqui, colocar as bolinhas e vamos disparar com ela. E essa daqui, galera, é high-tech, porque ela tem até uma mira laser. Vamos carregar ela aqui. E o legal dessa arminha aqui é que você pode colocar um monte de bolinha, galera. É só ir encaixando aqui no pente. Não pode forçar muito, porque senão você vai quebrar a molinha aqui do mecanismo. Mas cabe na boa aqui umas 15 bolinhas. Pessoal, eu levantei aqui para a gente testar melhor a nossa pistola. E olha só, galera, como eu mostrei para vocês, essa belezinha aqui tem mira laser. Olha ali, eu vou apontar no bloco e eu vou tentar derrubar as latinhas, atirando aqui, disparando com a nossa pistola, que é meio que um airsoft, vai, vamos dizer assim. Não derrubou, hein? Agora sim, galera. Três disparos no alvo. Essa arminha aqui, como vocês viram, derruba a latinha com facilidade, hein? Muito legal. E uma coisa que você conseguia encontrar facilmente nas lojas de brinquedos antigamente é isso aqui, galera. A gente conseguia encontrar espadinhas de brinquedos razoavelmente realistas e razoavelmente, ó, pontudas. Hoje em dia, galera, é muito difícil você conseguir encontrar, pelo menos nas grandes lojas de brinquedos, espadinhas com essa característica aqui. Você só vai conseguir encontrar, talvez, sabre de luz do Star Wars. E lá vem o helicóptero de novo. Olha ali. Olha ali. E eu me lembro de travar vários duelos contra meus irmãos, contra os vizinhos aqui do bairro, usando espadinhas de brinquedos tipo essa aqui. E, galera, não se enganem. Pode ser de plástico, mas quando bate forte, dói, hein? E o mais legal dessa é que ela ainda vem aqui, ó, com a bainha. Então você podia pendurar no seu ombro ou na sua cintura e... Tá pronto pro duelo. E, galera, depois de um tempo, as arminhas pararam de disparar bolinha, pararam de disparar dardos e começaram a focar mais no aspecto delas e nos barulhos que elas faziam bem tecnológicos. Então, pessoal, eu arranjei aqui esse fuzil muito maneiro aqui, galera. Olha só que bonito. Tem até uma bala de verdade aqui. Não é de verdade, né? Mas parece uma bala de verdade aqui. E, galera, o foco dessa arma aqui é a qualidade dela e os sons que ela faz. Então, você tem o barulho aqui, ó, do pump action e você também tem aqui, ó, quando você aperta o gatilho... Barulho de como se você estivesse atirando de verdade. Embora essa daqui não dispare nada, ela é muito legal pelos sons que ela faz, galera. E essa arminha aqui foi muito popular durante um bom tempo. Só que daí eu acho que a criançada sentiu falta de poder se acertar com algum dardo, com alguma bolinha, alguma coisa do tipo. E passaram a surgir as famosas arminhas Nerf. Aliás, galera, eu acho que as arminhas Nerf, a gente tem aqui essa daqui e esse arco de flecha aqui, que, na verdade, não é tão Nerf, porque ele ainda tem uma pontinha de plástico, que o objetivo dele não é acertar os amiguinhas, mas acertar... esse alvo, foram, na verdade, uma grande evolução. Porque, sendo sincero pra vocês, galera, quem não se lembra de levar uns tecos, levar uns tiros com essas arminhas aqui e ficar cheio de marca no braço, cheio de marca na perna, e às vezes mesmo era até perigoso acertar no olho de alguém. E se acertasse ia ser um negócio sério. Então, aqui a gente tem duas arminhas de brinquedo modernas que têm um propósito um pouco diferente. Esse daqui serve pra você brincar sozinho ou pra você competir contra alguém. Já essa daqui, galera, serve pra você, literalmente, disparar nos seus amiguinhos. Vamos fazer o seguinte, vamos testar esse arco de flecha primeiro e depois eu quero ver essa pistola, esse Revolver Nerf. E tá aqui o nosso arco, galera. Eu fixei ali atrás, saca só, o nosso alvo. E o que eu vou fazer agora? É o seguinte, eu vou pegar essas flechinhas aqui, esses dardos que são feitos especialmente pra serem fixados naquele alvo e vou disparar aqui usando o nosso arco. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Acho que eu tô meio longe ainda, hein? Vamos chegar mais perto. É, pessoal, como eu disse, isso aqui é um brinquedo moderno que foi feito pensando numa pessoa que tá brincando dentro do seu próprio apartamento. Fixei na parede, pelo menos. Acho que mais perto ainda, galera. Tô quase queimando a roupa aqui. Eu acertei no alvo, mas não fixou, hein? Não gostei. Foi no mesmo lugar. Galera, e sendo sincero pra vocês, esse brinquedo aqui é uma bela porcaria. Eu disparei aqui bem de perto e mesmo assim, galera, ele não fixou direito. Isso daqui não funciona, me deixou bem nervoso e por causa disso vocês vão ver o que vai acontecer agora. Agora vamos ver se eu não vou acertar. Vamos lá. É assim que eu resolvo as coisas. Mas não, galera, eu ainda não tô satisfeito. Porque o disparo não foi tão bom assim. Mas aqui, galera, vocês vão ver o que vai acontecer. Em um momento de fúria, o ricochete quase matou o meu cameraman. Vamos de novo. Fica esperto aí, hein, mano? Agora sim, galera. Vamos ver o que sobrou aqui. Olha só. A gente partiu o alvo no meio aqui, cara. Dá pra tirar com a mão aqui. Que beleza, hein? Isso que eu faço com esses brinquedos modernos porcaria. Vamos passar pro nosso último. Pronto, galera. Já tô um pouquinho mais calmo. Vamos passar aqui pra nossa última arminha que eu queria mostrar pra vocês. Que eu acho que é a evolução final das arminhas de brinquedo. Que são essas arminhas Nerf. Olha só, galera. E a grande vantagem dessas arminhas aqui é que eles têm esses dados aqui todos espumados que não dói nada se você acertar no seu amiguinho. Então, galera, essa arminha aqui, embora ela de fato não tenha uma aparência muito realista, ela é um ótimo brinquedo, galera, que te permite ficar brincando, sei lá, de polícia ladrão com seus amiguinhos e de fato disparar e acertar. Porque na minha época o polícia ladrão você fazia pá, pá, pá e o cara falava não acertou e saia correndo. Aqui, galera, se acertou você vai ver. Olha só. O único ruim é que esse modelo aqui só te permite um disparo de cada vez. Mas, galera, essas arminhas aqui não tem problema nenhum. Você pode atirar no seu amiguinho, você pode atirar em qualquer lugar do corpo que não vai doer nada, galera. Então, isso aqui é muito bom e o legal é que ela vai razoavelmente longe. Então, você está brincando com seu amiguinho ali, pá, acertou ele lá longe no muro. Sendo sincero para vocês, eu acho que essas arminhas nerd aqui foram uma ótima evolução, galera. Tá bom, elas podiam parecer um pouquinho mais com as nossas armas de verdade de antigamente, mas não importa, porque a função delas é ser divertida e elas realmente são, galera. Enfim. Bom, pessoal, então para resumir aqui bem rapidinho a evolução das arminhas de brinquedo, eu acho que a gente saiu aqui de arminhas bem rudimentares que tinham uma característica interessante, que elas pareciam um pouco realistas, mas elas eram muito simples e quebravam muito facilmente e fomos passando, galera, para umas arminhas mais legais, bem realistas e que disparavam bolinhas que faziam barulhos muito interessantes, enfim, arminhas bem legais e realistas. Para depois, galera, a gente foi passando, levando a tecnologia para o próximo nível onde a gente tinha aqui uma pistola de bolinha que foi percursora dos airsofts aqui e aí a gente conseguia recarregar um monte de bolinha e também passamos aqui pelas arminhas, as espadinhas realistas que hoje em dia são muito difíceis de conseguir encontrar nesse formato assim. Você até encontra, galera, mas não nas grandes lojas de brinquedo que nem antigamente. Até mesmo essas arminhas aqui bem realistas que fazem barulho a gente também não consegue encontrar mais hoje em dia porque hoje é meio que um tabu você fazer arminhas de brinquedo que realmente parecem realistas. E é exatamente esse tabu que levou a gente para as armas modernas que são armas um tanto quanto rudimentares. Galera, sendo sincero, eu odiei esse brinquedo aqui, não vou nem comentar sobre ele mas que podem ser muito divertidas. Olha só, a gente chegou aqui no Nerf que é uma pistola bem legal, bem divertida mas que não parece com uma arma de jeito nenhum a não ser pelo fato de que ela tem um gatilho aqui. Enfim, galera, deixa aí embaixo nos comentários qual foi a arminha preferida de vocês. Na minha opinião, a que eu mais gostei e a que eu mais brinquei na minha infância foi essa daqui, galera. Ela é muito legal porque você consegue colocar um monte de bolinha aqui no pente e você pode ficar brincando. É lógico, você não podia muito se você tirar nos seus amiguinhos porque dói, isso aqui dói, galera. É uma balinha forte que sai. Enfim, deixa aí embaixo nos comentários qual a arminha que você achou mais legal. E galera, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje e pessoal, se vocês querem assistir mais vídeos como esse, deixa aqui nos comentários, deixa o like de vocês, se inscreva no canal, beleza? Valeu, falou e até a próxima! tchau, 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 tchau Tchau.